O meu também. Olha lá, falta só o leitinho. Você está vigiando aqui, Zé Alberto? Eu? É. Você não vai dar... Você não vai dar uma de Fernando Tiracoro, não, né? Você sou da diretriz, não? Você sabe... É? E da cara fechada, você? Você sou da Beatriz, não sabe? Tirando a administração. Ele está progouro. Um arpão de perigo, a professora Beatriz. Fala no ouvido do presidente, ele fala, ele ficou fruto, ele falou. Ele falou, 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 ele falou. Ele falou, 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 ele falou. Estão reabertos nossos trabalhos. Passa-se a terceira fase da hora do dia, compreendem-se o recebimento, discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a presença dos trabalhos ao deputado Sábio Souza Cruz, conselhando requerimentos de minha autoria. Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a apresentação dos requerimentos. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao governador de Estado, ao secretário de Estado de Fazenda, ao secretário de Governo e ao secretário de Planejamento e Gestão, pedindo providências para atender com a máxima urgência o apelo de dar prosseguimento aos concursos públicos se encontrem suspensos no âmbito da Polícia Militar. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhada à Polícia Militar a pedido de providência para que sejam apuradas supostas condutas arbitrárias da comandante aqui da Companhia Major Fabiola. Segundo informações encaminhadas parlamentares e tratadas durante a audiência pública dessa comissão, a Major PM não respeita a carga horária dos policiais militares excedendo as 40 horas semanais, além de inobservar o período mínimo de descanso de 12 horas dentro de uma jornada e outra. Relata-se ainda que, como forma de punição velada aos policiais militares, que solicita alterações do horário de trabalho, a comandante os escala em turnos diversos daqueles que o atende, assim como faz com os militares que apresentam atestados médicos. Outro requerimento, seja encaminhada à Polícia Militar e Militar a pedido de providência para que sejam apuradas supostas condutas arbitrárias do Major PM Orleans Antônio Dutra, subcomandante do 76º BPM. Segundo informações encaminhadas a esse parlamentar e tratadas durante a audiência pública dessa comissão, o Major PM Orleans escalaria aos finais de semana todos os policiais militares baixados, onde se escreve baixados, lê-se com licença ou dispensa médica, no período de 12 às 18 horas, em atividade diversa, como na escolta e guarda de presos. Há, inclusive, cópia de mensagem enviada ao WhatsApp do deputado, que consta a observação militar escalada como auxiliar da SOU, deverá, dentro dos limites de sua capacidade laborativa e respeitando os itens de sua licença médica, apoiar a recepção de familiares na organização do pátio e demais providências relativas ao recebimento de visitas familiares pelos presos da unidade, conforme memorando. A demais mencionada escala não seria lançada na intrané da corporação, conforme dispõe a Resolução 4285 de 2013. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais e à Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providência para que as respectivas unidades localizadas no município de Fortaleza de Minas voltem a pertencer a 12º BPM. Retificando, pedido de providência para que as respectivas unidades localizadas no município de Fortaleza voltem a pertencer à 12ª RISP, sediada em Passos. Região integrada. Outro requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedir providência para que, no momento da realização da distribuição do efetivo policial dos profissionais formados nos próximos cursos de formação em andamento no âmbito da Polícia Militar, seja dada prioridade à recomposição do déficit de policiais militares que atuam no patrulhamento extensivo das ruas do Estado, proporcionando a diminuição da sobrecarga de trabalho e a cobrança sucessiva exercida pelos comandantes de unidades. Outro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança da Pública pedir providência para que sejam apurados os fatos narrados pelo senhor Luiz Augusto, conhecido como Pocotó, na cidade de São Lourenço, durante entrevista a um canal de YouTube, na qual agradeço o diretor prisional, Leandro Palmas, pela confiança por permitir sua saída do presídio e que trabalhasse desacompanhado de escolta, mesmo estando em regime fechado. Peço à Lúcia Assessora que acrescente aqui que seja encaminhado não só à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, como também ao Ministério Público e ao Poder Justiário da execução penal compatível com a comarca, considerando que diretor de unidade prisional não pode permitir que preso no regime fechado trabalhe sem autorização do juiz da execução criminal, como parecia do Ministério Público. Outro requerimento, seja realizada a audiência pública para debater a segurança no município de Santo Antônio, do Rio Abaixo. Outro requerimento, que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, pedido informações sobre a ocorrência de repassos de recursos, especificamente a PAC de Passos, em dezembro de 2018, e em sendo caso que indique o valor efetivamente repassado à associação. Outro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo pedido por evidência para que sejam apuradas as denúncias encaminhadas nessa comissão em desfavor do Sr. Marcos Lopes Brandão, diretor-geral do presídio de São Sebastião Satírio, no município de Patos de Minas. Outro requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido por evidência para aperfeiçoar os trâmites administrativos na instituição militar, referente ao procedimento de permuta entre policiais militares, estabelecendo uma política pública que favoreça e dê serenidade às permutas. Nessa política, deve ser considerado que os recursos humanos da instituição são os bens de maior valor e pelo fato de a família constituir base da sociedade e possuir especial proteção do Estado. Outro requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido por evidência para aperfeiçoar as resoluções da instituição que regulam a jornada de trabalho dos policiais militares, especialmente no tocante ao cúmplu do tempo referente ao deslocamento militar à unidade militar, que ainda não está regulado, a linha D do artigo 1º da Resolução, 4.404 de 2015, e ainda que seja computado integralmente o tempo em que os profissionais ficam de sobreaviso, conforme o inciso 7 do artigo 2º da citada Resolução. Outro requerimento, deputado que subscreve, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido por evidência para que, nas situações às quais seja utilizado o radiopatrulhamento unitário pela instituição, seja garantido ao Policial Militar devido à segurança para realizar suas atribuições, observando-se o horário, o local e a área de policiamento, em observância aos princípios de supremacia de forças que vigoram na Polícia Militar há mais de dois séculos. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência para que o artigo 21 da Resolução 42 e 85 de 2013 da própria corporação, seja imediatamente cumprido, uma vez que já extrapolado o prazo de um ano assinalado para a implantação de sistema informatizado de controle de escalas de carga horária, ressalta-se ainda que a medida indispensável à garantia da transparência. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência para que sejam adotadas medidas necessárias à alteração da escala de serviço do Policial Militar, Nathanael Gosmoguet Souza, tendo em vista que o mesmo possui direito à redução da jornada para cuidar de sua filha, portadora de necessidades especiais. Saliento que o Policial Militar, destacado em Santa Rita do Sapucaí, é o responsável por levar sua filha ao colégio Tiradentes de Pouso Alegre. Outro requerimento, seja realizada visita ao Comandante-Geral da Polícia Militar no município de Belo Horizonte, para que sejam entregues pessoalmente os requerimentos aprovados em decorrência da 32ª reunião extraordinária dessa comissão, que debateu a Lei Complementar 127 de 2013. Outro requerimento, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar da Minas Gerais, pedido por evidência, para proceder à intervenção no âmbito da Polícia Militar, para combater situações de imposição de escalas de serviços desfavoráveis, como forma de represária aos militares que apresentaram o atestado médico e que, consequentemente, ausentaram do serviço, haja vista que tal prática compromete o devido descanso e o sadio convívio familiar. Último requerimento, seja encaminhado ao Governadoria do Estado, a Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, CEPLAG, e a Secretaria de Estado de Fazenda, pedido por evidência, para que sejam convocados o mais breve possível, todos aprovados no certame referente ao edital 02 de 2018, destinado ao provimento de cargos de escrivão de polícia, conforme o ofício 223 de 2019, ou em anexo encaminhado a este parlamentar pelo Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil, SINDEP e MG. São estes os requerimentos, Sr. Presidente. Antes de submeter à votação os requerimentos de forma conjunta, indago os deputados, se querem destacar algum deles, não havendo deputado que queira votar destacadamente nenhum deles, submeto à votação o conjunto dos requerimentos que foram lidos pelo autor, deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos lidos pelo autor, deputado Sargento Rodrigues, a quem devolva a condição dos trabalhos. Quero agradecer, deputado Sávio. Trata-se de requerimentos que foram desdobramento da audiência pública realizada ontem, onde nós discutimos, deputado Cleitinho. Vossa Excelência esteve comigo lá na CEPLAG para tratar do chamamento do concurso que existe da Polícia Militar, cargo de soldado, tanto para a RMBH, quanto também para o interior. E nós temos passado pelo momento, deputado Sávio, que hoje o efetivo da Polícia Militar seria 51 mil homens na ativa, mas em face de uma série de fatos que ocorreram, e de forma muito destacada no governo anterior, hoje nós temos apenas 40 mil homens na ativa, 38 são da ativa e 2 mil reconvocados. Então, esse déficit de 11 mil policiais militares vem sobrecarregando. Infelizmente, os comandantes de batalhões e companhias operacionais esquecem que não é dever do soldado recompor efetivo, que essa atribuição é do comandante-geral da Polícia Militar que leva o pleito ao governador que, por sua vez, consulta o secretário de Planejamento, Gestão e Fazenda para saber se ele autoriza ou não o concurso público. Em todos os governos, é assim o procedimento do assessoramento do governador. Mas que é a palavra final do governador. E o que vem acontecendo? Uma série de problemas. Todos esses requerimentos têm como, eu diria, a causa desses desobramentos desagradáveis tem sido a falta de efetivo. Com a falta de efetivo, deputado Sáfes, tem havido uma sobrecarga de trabalho. E a sobrecarga de trabalho, infelizmente, como é muito comum na administração, e o Vasco Salim já foi secretário por várias vezes, nós temos muitas pessoas que, às vezes, estão dirigindo autarquias e secretarias, ou, às vezes, não é nem o próprio secretário, como o caso, que não é o próprio comandante-geral da Polícia Militar, mas o nível intermediário de comando não tem a mesma sensibilidade, a mesma visão e a competência no gerenciamento do recurso humano e acha que você pode tratar o servidor público, neste caso, o policial militar, como se fosse um escravo. Então, há uma sobrecarga de trabalho, há um adoecimento, e, quando o policial bate a porta de um consultório médico e leva um atestado, a impressão que o comandante tem, e isso é comum, deputado Sáfes, na caserna, é achar que o soldado está dando chapéu, está embromando, está enrolando, e, para isso, ele apresentou atestado. E, com isso, acaba sendo perseguido e sendo escalado em uma jornada de trabalho, pior ainda, antes dele apresentar o atestado. Então, são muitos desdoblamentos. Eu queria agradecer aqui a presença do senhor Charles Lopes, coordenador de planejamento e informática da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Seja muito bem-vindo à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Eu sou o deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão. À minha esquerda está o deputado Cleitinho Azevedo. E, à minha direita, o deputado Sáfes Souza Cruz, líder do bloco Minas Tem História, um bloco composto por 21 parlamentares. O deputado Sáfes Souza Cruz está exercendo o seu sexto mandato consecutivo. Eu também estou exercendo o meu sexto mandato consecutivo. O deputado Cleitinho Azevedo é o nosso jovem deputado, que era vereador do município de Divinópolis, região centro-oeste do Estado, mais conhecido como a Princesinha do Oeste, a cidade de Divinópolis, e hoje está exercendo o seu primeiro mandato de deputado estadual, também com uma votação muito expressiva. Sejam muito bem-vindos. Hoje, com esse dia de os senhores estarem aqui num dia onde a gente está com uma pauta muito enxuta, muito tranquila, mas hoje mesmo já tivemos a votação, o deputado Sáfes Souza Cruz estava lá, encerrando uma comissão parlamentar de inquérito de Brumadinho, com aquela tragédia criminosa que vitimou 272 pessoas. E eu tive a oportunidade de ser o autor do requerimento para a instauração daquela CPI, com assinatura de 74 deputados, dos 77 parlamentares, 74 assinados. Hoje completamos seis meses de CPI, votamos o relatório final, que, por sinal, é um brilhante relatório, um brilhante parecer do relator, o deputado André Quintal. Deputado Sáfes Souza Cruz. Só para identificar que Princesinha do Oeste é a cidade de Oliveira. Essa é a Oliveira, que é conhecida como Princesinha do Oeste. Sejam muito bem-vindos. Informado aqui pela assessoria, que se vocês vieram acompanhar aqui o sistema de informática, o corpo técnico da Assembleia é um corpo de altíssima qualidade, tanto nos assessoramentos, as assessoras de comissão, quanto o nível de consultores, que nós temos todos eles com mestrados e doutorados. Portanto, hoje mesmo, nós tivemos mais uma vez a constatação do brilhante trabalho com o parecer elaborado pelos consultores, assessorando o relator, de 340 páginas. E tivemos ali uma amarração no parecer brilhante sobre todos os aspectos. Sobre o aspecto das recomendações que serão encaminhadas ao Tribunal de Justiça, ao Procurador de Geral de Justiça, à Mesa da Assembleia, aos órgãos federais e estaduais, as tomadas de providência em relação à tragédia criminosa da Vale, que vitimou 272 pessoas e arrasou o meio ambiente e destruição do patrimônio público e privado aqui no município de Brumadil. Brumadil fica a cerca de 50 quilômetros aqui de Belo Horizonte, portanto, muito próximo da capital. O fato ocorreu no dia 25 de janeiro, a Assembleia estava de recesso, e eu mesmo tive a oportunidade no dia 26 ir pessoalmente no local da tragédia. A partir dali, entendemos que era necessário uma comissão parlamentar de inquérito, e hoje, coincidentemente, os senhores estão visitando a Assembleia, nós votamos o relatório final da comissão parlamentar de inquérito depois de seis meses. 149 depoimentos. Então, foi, assim, um trabalho cansativo, mas um trabalho, eu diria, muito robusto. Ouvimos com muita paciência as pessoas que lá estiveram, com muita atenção, e pedimos o indiciamento de 13 pessoas em toda a direção da Vale, nós estamos pedindo o indiciamento, com penas que podem chegar até 32 anos de prisão para cada um deles. Sem falar das questões relativas aos danos, a reparação de danos na área cível. Um trabalho muito bem feito pela CPI, que é composta por sete parlamentares, e foi acompanhada, inclusive, por todos, pelos parentes e sobreviventes, que trabalhavam, inclusive, no local no dia dos fatos. Então, nós tivemos a presença dos familiares, e eles ficaram muito satisfeitos com o resultado do trabalho da comissão parlamentar de inquérito. Acompanharam, desde o início, o relator fazer a leitura de cerca de 50 páginas, apenas da parte das recomendações para frente, porque o relatório completo tem 340 páginas. Mas sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Uma pena que os senhores não poderão acompanhar aqui uma comissão, com um trabalho, com uma audiência pública, mas fica aqui o nosso agradecimento pela visita. Indago ao deputado Leitinho Azevedo, se deseja fazer uso da palavra. deputado Sávio Sousa Cruz. Queria agradecer o deputado Sávio Sousa Cruz e o deputado Leitinho, que, mesmo não sendo membros efetivos dessa comissão, vieram nos socorrer aqui para que ela pudesse ter coro, a comissão é composta por cinco parlamentares, mas para votação de requerimentos ela precisa de, no mínimo, três, que é a maioria simples. Então, quero agradecer pela presença dos meus colegas deputados e, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos nossos convidados, convoca os membros da comissão conforme a ata a ser publicada, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.